Olá amigos do portal tvprefeito.com, profissionais médicos do município de Duque de Caxias foram agraciados com títulos e medalhas em uma sessão aqui no plenário Wilson Campos Macedo. A iniciativa foi do presidente da Câmara Municipal, vereador Celso do Alba, que foi representado pelo vereador decano Nivan de Almeida. Acompanhe tudo aqui através do nosso portal tvprefeito.com. Tive hoje uma função que me honrou bastante, estar podendo aqui substituir o presidente da casa, o vereador Celso do Alba, que está num compromisso urgente lá com o governador Cláudio Castro, com o presidente da Assembleia. E ele criara essa sessão solene para homenagear vários médicos da nossa cidade, que têm contribuído muito com a evolução da saúde em Duque de Caxias. E a gente ficou muito feliz em poder aqui estar com a assessoria toda do vereador Celso do Alba, a imprensa aqui, os funcionários desta casa, para homenagear muitas das vezes médicos que muitas das vezes também a gente não sabe quem é, quem está do outro lado, etc., porque são médicos cirurgiões, outros centros de imagens e aqueles que atendem lá na ponta, estão na linha de frente. Então esta casa hoje, mais uma vez, contribuiu para que nós pudéssemos fazer esse reconhecimento a esses profissionais que têm ajudado tanto a população de Duque de Caxias. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente da casa, Celso do Alba. Obrigada por essa oportunidade. Nós, médicos, temos gratidão por você estar junto, nos ajudando a cada dia. E vamos evoluir, vamos à frente. É muito gratificante a gente ser reconhecida no município, pelo nosso trabalho, por estar na linha de frente, combatendo o Covid naquele momento da pandemia, onde todos estavam na sua casa reservada. Nós estávamos na linha de frente. E hoje foi o grande dia de homenagear esses amigos que têm o coração na frente do CRM, que é o Conselho de Medicina. São pessoas especiais. Nossa, eu fico muito feliz pela homenagem emprestada. São 24 anos que atuo nesse município como funcionário. Então, agradeço essa casa legislativa. Me encho de orgulho, ao longo desses 24 anos, perceber que o nosso município se tornou uma referência de saúde para o Estado. Aqui nós acolhemos pessoas de Caxias, de fora de Caxias, pela excelência com a qual esse serviço público é prestado. É SUS, todos têm direito. E apesar das nossas dificuldades, porque sempre há muito a melhorar, a gente conseguiu, em meio à pandemia, estar assistindo as pessoas mais necessitadas. Então, tenho orgulho de ser funcionária pública no município de Caxias e muita esperança em saber que a nossa saúde vai deixar de legado coisas bem bacanas e uma geração como a da doutora Luzinei Reis, que ama, que tem apego ao que faz, que faz jus ao diploma que ela carrega. Então, é a esperança da nossa saúde aqui de Caxias. Fico feliz por tê-la junto conosco. É jovem, é competente, é justa e ama o que faz.